Olá! Hoje nós vamos falar a respeito do câncer de boca, como preveni-lo e algumas das investigações que são necessárias para o tratamento. Meu nome é Arthur Vicentino, sou cirurgião de cabeça e pescoço. Quando a gente fala de tumores de boca, estamos falando de tumores de várias regiões distintas da boca. Podemos falar de tumores de língua, tumores da parte interna da bochecha, tumores da gengiva, do céu da boca, da região inferior à língua, do soalho que nós chamamos. Então, tem várias partes da boca que a gente acaba tratando de formas distintas também, a depender do tamanho do tumor, do tipo de tumor e da localização. O principal fator de risco no mundo ainda conhecido como agressor para câncer de boca é sem dúvida um hábito nosso. Então, o uso de tabaco, cigarro e o uso de bebida alcoólica em maior quantidade. A combinação desses dois hábitos é bastante lesiva, potencializa muito, aumenta muito a chance de nós termos um surgimento de alguma lesão, algum machucado, algum tumor de boca ao longo do tempo. Também não podemos esquecer que alterações dentárias, dificuldade de higienização da cavidade oral, que, por exemplo, próteses dentárias, dentaduras mal acopladas, mal aderidas com manutenção falha, também podem levar a machucados frequentes, machucados constantes, que vão desencadear ao longo do tempo uma lesão crônica, uma lesão inflamatória que pode chegar a desenvolver um câncer de boca também por conta disso. Esses pacientes, quando a gente tem surgimento de alguma lesão na boca, em geral, ela é dolorosa. Então, é uma região que fica mais sensível, que pode ter sangramentos com algum tipo de manipulação, com própria alimentação ou quando a gente vai escovar os dentes, alguma coisa assim, pode ter sangramentos. Às vezes, começa a crescer e atrapalha até o encaixe de próteses dentárias. Pode causar também dificuldade para mastigar, dificuldade para engolir, dentes amolecidos. Tudo isso são sintomas que podem estar associados com surgimento de câncer de boca. Para esses pacientes, o ideal é que seja feita uma investigação rápida. Então, uma avaliação para o cirurgião de cabeça e pescoço. Às vezes, os pacientes passam pelo dentista e o próprio dentista faz uma biópsia e acaba encaminhando para o especialista em cabeça e pescoço fazer o tratamento. Mas a gente precisa fazer, além dessa avaliação local, precisa ser feita uma avaliação regional e uma avaliação à distância, principalmente para tumores já maiores do que 1 ou 2 cm. Nós precisamos fazer, em geral, tomografia da região da boca, da face, da região do pescoço e até uma radiografia ou tomografia de tórax para investigar o que a gente chama de estadiamento. Tendo todo esse exame completo, nós podemos também fazer outros exames, como a própria laringoscopia que já foi citada algumas vezes aqui no nosso canal, fazer endoscopia para ver se tem alterações também do trato digestivo. E com toda essa avaliação completinha, nós propomos o tratamento. O tratamento para os pacientes com tumores de boca, na maioria absoluta dos casos, começa com o procedimento cirúrgico, começa com a cirurgia para que faça a remoção de todo o tumor, de toda a lesão. Além disso, nós temos que tirar uma margem de segurança de tecido sadio ao redor também. Em algumas situações, infelizmente, precisamos tirar estruturas nobres, como, por exemplo, as glândulas salivares, o osso da mandíbula, o céu da boca. Então, dependendo do tamanho da extensão da lesão, pode ser que seja necessário fazer um procedimento maior, mais completo. dependendo do tamanho também da lesão, da complexidade, pode ser que seja necessário um tratamento complementar, com quimioterapia, com radioterapia, com imunoterapia ou com uma combinação desses fatores. Esse tratamento costuma ficar a critério do oncologista clínico, que precisa estar em contato com o cirurgião de cabeça e pescoço para tomar a decisão de qual o melhor tratamento e depois fazer um acompanhamento com exames de imagem, com seguimento adequado para que não tenhamos uma chance de recidiva ou, se por acaso, a recidiva acontecer, possamos identificar no momento mais precoce e fazer um tratamento adequado, evitando maiores sequências. Bom, pessoal, por hoje era isso. Obrigado por terem acompanhado o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, podem curtir e compartilhar nas redes sociais de vocês. E se inscrevam aqui no nosso canal para sempre acompanhar as novidades a respeito da cirurgia de cabeça e pescoço e das doenças que nós tratamos.